A fé move montanhas, a fé torna possíveis os impossíveis desta vida. Se você crer, tudo lhe saldrá bem também no nome de Jesus. Amém? Me gostaria de falar com vocês acerca de Rosué. No capítulo 1 do livro de Rosué, não vamos avançar muito com a história, não vamos estender muito a história, mas há uma parte aqui que nos dá muita atenção. Quando Moisés morreu, Moisés havia sacado o povo de Israel da escravidão. Foram 430 anos que o povo estive em Egipto. O povo era esclavo. Moisés, com mãos poderosas, ele sacou o povo da escravidão. Conduiu o povo por o deserto rumo à terra prometida. Mas, Moisés morreu. E como Moisés morreu, Rosué e todo o povo se quedaram postrados, desanimados, desilusionados, abatidos, mirando para Moisés que havia morto. E Deus chamou a Rosué e disse assim, Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor eu abro a Rosué, e o Senhor e o Senhor e o Senhor servidor de Moisés, dizendo, Me servo, Moisés, a moerto. Agora, pois, levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este pueblo a la tierra que yo les doi a los hijos de Israel. Yo le pregunto, será que Rosué no sabia que Moisés estava muerto? Hã? Si ou no? Ele não estava vendo que Moisés havia muerto? Era necessário que Deus lhe dijera que Moisés havia muerto? Hã? não, ele sabia disso, por suposto, pero Deus estava chamando lá a atenção de Rosué para que ele não estivera mirando para Moisés, não mirara para aquele que havia muerto, porque um que é muerto não pode acenada por nós que vivem, quem murió não pode acenada, a um que ela persona haja sido uma persona muito buena, uma persona de muita fé, haja ajudado a muita gente, haja sido usada por Deus, quando ela se muere, não pode acenada. e aí está, aí estava o problema de Rosué e aí está o problema de muita gente, há muita gente que não avança na vida, não progresso, não sai adelante, não conquista nada, porque está mirando para alguém que há muerto. Têm fé, creem em Deus, têm sua religião, mas a religião não cambia nada, a fé não resolve nada se a fé não é usada com inteligência, a fé não pode ser emocional, emotiva, a fé tem que ser racional, inteligente. Mientras Moisés vivia, ele ajudou o povo, ele liberou o povo, ele conduzou o povo, mas depois que morreu, já não podia ser nada, porque Deus não é Deus de muertos, Deus és Deus de vivos. Amém?